Volta o Guilherme Batista comigo, porque falando em Guarda Municipal teve o concurso realizado há duas semanas por aqui e tem novidade, divulgação do resultado sai hoje, né Guilherme? Sai sim, Parra. A COPS, que é a Coordenadoria de Processos Seletivos da UEL, a entidade responsável pela realização do concurso, vai divulgar hoje, às 5 horas da tarde, o resultado da primeira etapa. E o resultado vai ser divulgado justamente no site da COPS, que é o cops.el.br. O candidato é só entrar, então, nesse endereço a partir das 5 da tarde e ver se passou ou não passou. São 50 guardas que vão ser contratados por meio desse processo seletivo. O salário é de R$ 3.364,77, com uma carga horária semanal de 36 horas. E a gente lembra que foi um concurso bastante concorrido, 178 candidatos por vaga na disputa aí nesse concurso da Guarda Municipal. E a gente lembra também que quem for aprovado nessa primeira etapa ainda tem um longo caminho pela frente. Os classificados vão passar por um teste de aptidão física, de caráter eliminatório, e da etapa adminicional, que inclui a investigação da conduta do candidato, habilitação para o curso de formação. E depois, quem passar por essa sabatina toda vai iniciar, de fato, o curso de formação aqui na cidade de Londrina. A previsão é de que esse curso dure cerca de oito meses. Então, até o meio do ano que vem, a Prefeitura quer ter esses 50 novos guardas, reforçando os trabalhos da corporação aqui em Londrina. A guarda que atua na proteção dos prédios públicos, que apesar dessa decisão do STJ, vai continuar com o chamado Poder de Polícia. E tem uma outra atribuição que muita gente até não sabe, viu, Parra? O Guarda Municipal também atua na fiscalização do trânsito. Então, esse reforço no efetivo vai ser mais do que bem-vindo. Na verdade, era esperado aí pela população, uma vez que as atribuições são muitas, né? Guilherme, valeu. Obrigado por enquanto. O resultado hoje sai, então, da primeira fase do concurso da Guarda Municipal. E a nossa enquete está lançada no nosso canal no YouTube. Você vai lá para você poder acessar e votar se você acha que o trabalho da guarda tem que continuar da forma como está ou se ele tem que ser limitado. Tá, Guilherme Batista? Já, já volta aqui com a gente. Meio dia e vinte e um. Pessoal, pessoal...